Criador de conteúdo digital recebe a polícia após incitar a morte do atual presidente no Instagram. Mais uma vez, a rede social foi incapaz de corrigir o problema antes da polêmica. Enquanto isso, postagens natalinas são removidas por serem consideradas conteúdo sensível. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar que os algoritmos nas redes sociais estão se tornando fascistas. Na pandemia, os censuradores saíram do armário, os ativistas gurmetizados que buscam o mundo perfeito sem conhecerem de fato os problemas reais da vida. Com o avanço do progressismo, o diálogo se perdeu, pois o núcleo ativista foi incapaz de assumir uma posição para articular um contraponto nas discussões. Sem argumentos, um muro de Belém foi construído para proteger os sentimentos dos sensíveis militantes. Nesse novo e bizarro mundo, os conservadores, que sempre pregaram o amor de Jesus, foram chamados de fascistas. O rótulo foi criado pelos ativistas que defendem uma perseguição ampla e irrestrita pelas mãos do Estado. Neste contexto, criou-se jargões como Com fascista não se conversa. Ou pior, lugar de fascista é na ponta do fuzil. Essas frases são repetidas dentro das universidades e até incentivadas por professores. Nas ruas, eles replicam essas frases. Seja depredando uma loja da Hyundai ou pendurando o boneco do presidente de cabeça para baixo. Algumas frases foram remodeladas, mas ainda mantém a essência dos pilares do tribunal revolucionário tão difundido por Trotsky. Antes da Revolução Russa, Trotsky eliminava os opositores com o apoio de um tribunal formado por milicianos. Após a Revolução, Trotsky e os bolcheviques, mesmo estabelecendo um governo, ainda utilizavam um tribunal para execuções. O fuzil era uma arma simbólica da justiça revolucionária. Uma justiça sem tribunais legais. Entre as várias personalidades que foram submetidas a este imoral tribunal, está o Kizar Nicolau II e sua família, os Romanov. Após a execução, as marcas das balas foram registradas em fotografia pelos bolcheviques. A ideologia revolucionária russa não deveria ser exemplo para ninguém. Porém, dentro das universidades, ela é amplamente usada para aflorar a violência. Os jovens possuem uma natureza rebelde e as ideias revolucionárias lhe dão a desculpa para extravasar a raiva. É neste contexto que muitos ativistas propagam o seu nocivo ódio, como foi o caso do designer e criador de conteúdo digital Bismarck Victor. Ele comentou sobre a viagem do presidente Bolsonaro ao Rio Grande do Norte. Quem será que vai fazer o serviço de colocar veneno? Faz falta alguma. E até um serviço de bem para a sociedade. É sério que você cogita envenenar o presidente da república? Eu não cogito envenenar ele, porque eu não tenho acesso. Muito menos trabalho onde ele vai ter acesso nos lugares que ele vai pisar aqui em Caicó. Mas seria uma boa. Há milhares de pessoas como Adélio Bispo e pessoas como Bismarck podem ser o gatilho para um futuro ato. O designer foi levado pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Até o momento, nenhum ministro do Supremo pediu explicações. Mesmo recebendo as denúncias, o Instagram só desativou a conta após a polêmica. No passado, a artista Rosa Luz publicou uma apologia à violência. E sua conta só foi bloqueada após o acionamento da polícia. Após algumas horas, Bismarck usou o Twitter para debochar e chamou o povo de sensível. Já na outra ponta, as narrativas de fake news ganham um corpo para censurar conservadores, através de algoritmos fascistas e ativistas de painel. O secretário nacional de incentivo e fomento à cultura, André Porciúncula, acusou o Instagram de prática de censura. Sou o primeiro integrante do governo a ser classificado como um produtor de fake news. Mesmo a própria plataforma me respondendo não ter infringido qualquer regra. A mídia opositora já está usando isso. O Instagram está afetando a minha reputação. Irei processá-los. Ao poder 360, a assessoria do Instagram informou que a repetida publicação de conteúdo classificado por falso por seus verificadores de fatos independentes pode tornar todo o conteúdo de uma conta e a conta em si mais difíceis de ser encontrados na rede social. André encontrou um dos seus posts que foi removido do Instagram. Um post que foi considerado sensível. A comemoração do Natal, onde o verbo conjugou-se no amor. Ele afirmou que trata-se de uma estratégia. A estratégia é simples. Um, primeiro o Instagram me classifica, sem justificativa, como um produtor de fake news. Dois, depois todos os jornais reforçam a difamação, com metalinguagem. E três, aí eles partem para a ação metajurídica e me jogam na CPI das fake news. Tem método. O secretário nacional do audiovisual, Felipe Pedri, afirmou que as agências de checagem são estruturas soviéticas de controle de narrativas. A base para a censura plena, em nome da verdade, são as agências de cheque, estruturas soviéticas de controle de narrativas. As plataformas tomarem estes comitês ideológicos como base, evidência e muito a intenção maldosa de destruir a liberdade de expressão nas redes. Recentemente, o deputado Eduardo Bolsonaro teve seu Twitter suspenso. Mas após o parlamentar tomar medidas, a plataforma alegou um erro. Uma proposta que visa multar as redes sociais em casos de censura foi enviada ao Congresso. Porém, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu o texto ao Palácio do Planalto. Eduardo Bolsonaro criticou a decisão de Pacheco. Esta MP só não é urgente para quem é mono na internet. Tudo bem, opção de cada um. Mas não venha apoiar quem retira meu direito fundamental à liberdade de expressão sem devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Neste mundo de opostos, a única coisa que este canal deseja é o retorno do debate saudável, onde quem discorde não precisa estar na ponta de um fuzil. Bom, se você gostou deste vídeo, não se esqueça, você financia o nosso trabalho do Verdade Política. Então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade. Clique no sininho para você receber as notificações.